Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Então gente, estou voltando com mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês as comprinhas que eu fiz de alguns produtos capilares Para estar cuidando aí do meu cabelo, tá bom? Então se vocês querem assistir este vídeo, vem comigo Então meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Algumas comprinhas que eu fiz aí, nesse último mês De produtinhos capilares, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, o valor também, aonde eu comprei Bom gente, o primeiro produtinho que eu vou mostrar pra vocês aqui São as minhas biotinas, tá? Eu comprei dois frascos de biotina Essa foi uma das primeiras que eu comprei aqui, que eu mostrei aqui no canal Recente, né? Das últimas recentes que eu usei E eu comprava ela perto de casa, numa farmácia que tem aqui, numa drogaria que tem aqui Só que lá eles ficam trocando Então, hora tinha essa, hora não tinha E aí eu decidi pesquisar dessa daqui Que eu já tinha mostrado pra vocês aqui no canal Na Shopee, tá? Então todos os produtos que vocês verem aqui eu comprei na Shopee E eu encontrei, eu gostei muito dessa biotina Inclusive já falei dela aqui pra vocês no canal Tem vídeo aqui, tá? E eu comprei dois frascos, gente, ó Pra durar aí, é, por quatro meses É, quatro meses, porque é uma cápsula ao dia E contém 60 cápsulas, tá? Então eu consigo ficar quatro meses aí tratando do meu cabelo Tomando essa vitamina que é extremamente importante Tanto pro crescimento capilar, tanto pra saúde do fio E dura mais tempo Então quando o segundo frasco estiver pela metade ou acabando Eu vou e peço mais duas E aí eu nunca paro com o tratamento, entendeu? Então eu comprei, ó, essa daqui Biotina da Herbamed E vocês encontram dela na Shopee, tá? Se vocês têm costume de comprar lá Então é isso, é só vocês jogarem lá a biotina da Herbamed Que vai aparecer lá E essas biotinas aqui, ó Vou falar o preço pra vocês Talvez pelos preços, se vocês não mudarem, né? Vocês conseguem achar Foi R$26,64 cada biotina, tá? Cada uma delas foi R$26,64 É... Então vamos seguir aqui, tá? Tô tomando Tô fazendo uso Voltei a cuidar do meu cabelo Que eu dei uma parada, né? Durante um tempo E agora eu tô voltando de novo Como eu falei pra vocês, com alguns cuidados Vou fazer um vídeo depois Falando pra vocês o progresso E mostrando pra vocês também O progresso do meu cabelo Voltando a cuidar dele É... Periodicamente Toda semana e tudo mais, tá bom? Eu comprei essa máscara aqui Da Inoar Doctor... Hã... Máscara de nutrição, tá? Eu comprei ela Tem óleo de coco e argã Inclusive, eu já fiz resenha dessa máscara aqui no canal Tem muito tempo já Eu lembro que eu fiz com uma amostra Que eu ganhei E aí eu gostei muito do resultado dela Dela no meu cabelo E resolvi comprar Porque eu já conhecia Como ela funcionava no meu cabelo Então por isso que eu comprei ela, entendeu? É... Eu não quis investir por enquanto Em... Em máscaras que eu não conhecia Porque eu fiquei com medo Tipo, eu vou gastar um dinheiro E aí a máscara não se dá com o meu cabelo Então eu vou comprar máscaras Que eu sei que são boas Que eu sei que vão tratar o meu cabelo Eu sei que tem qualidade E eu já utilizei Então eu sei como que funciona no meu fio Então foi basicamente isso aí Que eu resolvi fazer E aí eu comprei aí no ar Doctor E essa máscara é sensacional, gente É realmente aquilo que eu usei lá atrás Meu cabelo ama Meu cabelo fica extremamente macio Nutrido É incrível Incrível E essa máscara aqui Ela custou R$27,99 Eu comprei na Shopee também Tá? A outra máscara que eu comprei também Eu já utilizei Inclusive também Tem resenha dela aqui no canal Essa máscara aqui, ó Da Bio Extratos Mais Liso Essa máscara aqui, gente Ela também fica Incrível no meu cabelo E assim, meu cabelo não ama Então eu resolvi investir Por causa disso Como eu já falei Na outra máscara Passada, tá? E o valor dela Foi R$24,49 Comprei na Shopee também Tudo que eu comprei aqui Eu já tô usando, tá, gente? E eu decidi compartilhar com vocês Pra vocês verem As minhas últimas comprinhas aí De produtos capilares, tá? E a outra máscara que eu comprei Foi a 3CM, ó Reconstrução Intensa 3CM Reconstrução Intensa Essa máscara aqui Gente, ela é incrível Meu cabelo ama essa máscara Já tem resenha dela aqui também no canal E eu sou completamente apaixonada Então foram máscaras Que eu dei prioridade Que eu já amo demais Uma última compra também Eu comprei uma máscara da Bio Estratos Que é aquela pós-química Incrível também Meu cabelo ama Bio Estratos Ama, ama, ama Então eu comprei Só que eu comprei a de 1kg Então eu vou tá comprando essas máscaras assim Que tem qualidade Né? Tem qualidade Tem um precinho mais Mais alto com relação a algumas outras Mas tem muita qualidade E são extremamente incríveis Então eu vou tá dando prioridade Da agora pra frente A gente tá comprando essas máscaras Que o meu cabelo gosta E que eu sei que vão tratar do meu fio Tá? Então eu comprei a 3CM E ela foi R$27,99 Tá? Colágeno e arginina Gente, nossa Incrível Eu já usei também Tá cheia Então vai durar por bastante tempo E é isso Bom, o outro produto que eu comprei Outro produto que eu comprei É um finalizador Porque finalizador é um produto Que eu uso bastante Tanto depois que eu lavo meu cabelo E deixo secar naturalmente Tanto quando eu faço Alguma escova Chapinha Alguma coisa E aí eu resolvi comprar Um que pra mim Tem qualidade Eu acho incrível Essa marca Foi o único produto aqui Que eu não tinha utilizado ainda E eu gostei demais Se vocês quiserem Depois eu trago uma resenha Aqui pra vocês, tá? Apesar de eu tá colocando o vídeo Com o tempo espaçado Eu posso tá trazendo pra vocês A resenha Que eu sei que vocês gostam De como o produto tá no meu cabelo Como ele age no meu cabelo Tá bom? Então eu acho que eu vou tá trazendo Resenha pra vocês Sim que vocês conhecem Também um pouco mais Tá? Bom gente E o produto é Esse finalizador incrível Da Bio Extratos Ó Eu comprei esse aqui É Finalizador Mectante Ó Já usei também Esse produto foi R$34,99 E assim gente Valeu a pena Tá? Valeu a pena É um produto que vai tratar Do meu fio Depois que eu já finalizei Depois que eu já fiz Todo o tratamento Ele vai continuar tratando Do meu fio Então Assim Não foi dinheiro Mal gasto É E tá muito bem Investido meu dinheiro Nesse produto aqui O meu cabelo também Agradece Então Esse é o outro Produtinho E por último Eu não comprei Mas veio de brinde Aqui com o Esses dois aqui Ó Esses dois eu comprei Na mesma loja E veio de brinde Essa amostra grátis Aqui da Bio Extratos Também Que é a Shitake Plus Reconstrução Nutritiva Nunca utilizei Essa linha aqui Da Bio Extratos Nunca utilizei É Tem 10 gramas É um Uma linha de Reconstrução E eu posso Tá utilizando Também aqui depois Gente A amostra grátis Tá? 10 gramas Vamos ver aí Como é que pode Tá ficando aí No meu cabelo Posso tá trazendo Pra vocês depois Tá bom? E basicamente Foi isso Tá? Essa foi As comprinhas Que eu fiz aí Eu vou deixar Aqui o valor total De quanto deu Todos os produtos Juntos Eu comprei tudo junto E aí eu vou estar Deixando o valor Aqui pra vocês Desses produtinhos Capilares Tá? E no mais É isso Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Tá? Se vocês gostaram Deixa o like Aqui pra mim Que ajuda o canal E é isso Tá? E não se esqueça Também de se inscrever E ficar por dentro Dos novos vídeos Que eu vou estar Lançando aqui Pra vocês Tá bom? E é isso Muito obrigada A todo mundo Que me assistiu Até aqui Um beijo enorme Pra vocês E tchau, tchau 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 Tchau